Tá esforpendo e porrazão das antigas Volume 2 Quando ele chega todo mundo para pra olhar Quando ele dança todo mundo começa a dançar fazendo charme Ele vai descendo até o chão Sauda ele dentro do salão Quando ele chega todo mundo para pra olhar Quando ele dança todo mundo começa a dançar fazendo charme Ele vai descendo até o chão Sauda ele dentro do salão Tô de olho nele, tô querendo ele só pra mim Ele tá me olhando, será que ele também tá afim? Tô de olho nele, acho até que vou me aproximar E vou convidar esse Mauricinho pra dançar Mauricinho, dança, dança, dança sem parar Mauricinho, faz a galera tudo delirar Mauricinho, tô de olho nele, tô afim Tô querendo ele só pra mim Mauricinho, dança, dança, dança sem parar Mauricinho, faz a galera tudo delirar Mauricinho, tô de olho nele, tô afim Tô querendo ele só pra mim Quando ele chega todo mundo para pra olhar Quando ele chega todo mundo para pra olhar Quando ele dança todo mundo começa a dançar fazendo charme Ele vai descendo até o chão Sauda ele dentro do salão Quando ele chega todo mundo para pra olhar Quando ele dança todo mundo começa a dançar fazendo charme Ele vai descendo até o chão Sauda ele dentro do salão Tô de olho nele, tô querendo ele só pra mim Ele tá me olhando, será que ele também tá afim? Tô de olho nele, acho até que vou me aproximar E vou convidar esse Mauricinho pra dançar Mauricinho, dança, dança, dança sem parar Mauricinho, faz a galera tudo delirar Mauricinho, tô de olho nele, tô afim Tô querendo ele só pra mim Mauricinho, dança, dança, dança sem parar Mauricinho, faz a galera tudo delirar Mauricinho, tô de olho nele, tô afim Tô querendo ele só pra mim Mauricinho, dança, dança, dança sem parar Mauricinho, faz a galera toda delirar Mauricinho, tô de olho nele e tô afim Tô querendo ele só pra mim Mauricinho, dança, dança, dança sem parar Mauricinho, faz a galera toda delirar Mauricinho, tô de olho nele e tô afim Tô querendo ele só pra mim Ah, 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 ah